A pracinha Há anos, com as árvores Com um lugar pra você descansar Aqui, a destruição Dá uma olhada No que que esse pessoal faz Isso é prefeitura, gente Agora nós vamos pedir esse laudo Vou pegar os endereços aqui Rua Doutor José Feneira de Camargo De um lado Olha só E do outro lado Rua Teodoro Oliva Rua Doutor José Feneira Rua Doutor José Feneira de Camargo Rua Doutor José Feneira de Camargo Vamos lembrar sempre que o contrato De licitação De 2013 O pagamento Vai ser feito por medição Rua Doutor José Feneira de Camargo Rua Doutor José Feneira de Camargo